Música Quando converso com Deus, Pai da terra e do espaço Eu peço a milidade de homens e fracasse E ainda me dá perdão, Pai das besteiras que eu faço Qual que eu sonho num espaço, numa boa criação Essa vida pra onde termos consciência, pra um atalho Da pessoa consciente, do outro, da rodovão Com o autor da criação, quando eu falo certamente Eu peço pra me livrar de guerra e de acidente Que a minha filha não roube, meu filho não mate gente Ao que eu sou consciente, peço pra me proteger Que papai é capaz de não se desaparizer Que eles vão na vela, só vem a bagulação do Brasil Peço pra ele perder o final da chino unha Que o presidente da cama desabem sem testemunha Que ninguém aceita mais a bagulação do Brasil Peço pra ele perder o final da chino unha Eu peço que essa viola seja cinzenta e singela Que vai em casa não falte pão para a minha panela E que a mulher não descobre as coisas que eu mudei nela Nas crianças da favela, nas programas sociais E a guerra deu lugar, o branco, o branco da paz E a fome ser vestida e morrido na roupa Eu peço tempo de paz, de muita dor e de fé Que os filhos no mar e os pais se posam do São Jalé Na maneira que o menino já mandou matar a fé Peço que ele mude fé na cabeça dos ateus Mais saúde, mais saúde, mais saúde, mais saúde, mais saúde São essas coisas que eu peço quando converso com Deus Quando eu converso com Deus, deixo de vocês de baixo E que viajo das almas, não faz se foi cantar baixo E que Jesus salve as almas e a chuva enche o rio E que Jesus salve as almas e a chuva enche o rio Quando ele pode abrir a boca da minha alma e a chuva enche o rio E que Jesus salve as almas e a chuva enche o rio E que Jesus salve o rio E que Jesus salve a glória da paz Vai dar pra bem, fazemos nunca mais tira em vida de mim. Adeus eu peço também, já que ele é rei de reis. Deu um ano de partura em 2016, tem muitas felicidades pra nós aqui e você. Adeus eu peço também, já que ele é rei de reis, que abençoe-me na puta. De melhor e do partido, a sua triste confunda. São essas coisas que eu peço, mas eu pensei que Deus estuda.